Boa tarde, meus amores. Bom dia, boa noite, dependendo da hora que você assistir esse vídeo. Vem comigo para mais um dia de vídeo aqui no canal da Aninha. E hoje é um vídeo de tour pela minha cozinha. Muita gente chegando aqui nova no canal. Já deixa o seu joinha e vamos acompanhar esse vídeo de hoje. Vem comigo. Bem, pessoal, então resolvi filmar, eu mesma filmar para vocês, né? Que aí eu vou mostrando tudo com detalhes, né? Porque meu esposo não está em casa e aí fica ruim para poder... Eu me filmar, né? Não vai ter como. Então eu resolvi eu mesma mostrar para vocês, tá? Só gravei a introdução e agora eu vim mostrar para vocês. Como a minha cozinha é pequenininha, né? Vai ser um vídeo curto, né? Mas eu quero mostrar tudo com detalhes para vocês, tá bom? Então, gente, como vocês sabem, a minha cozinha é integrada à sala, né? Aqui, ó, é a sala e do murinho para lá, da bancada para lá já é a cozinha, tá? É uma cozinha pequena, compacta, mas muito funcional para mim, né? Está de bom tamanho, super atende aí as minhas necessidades. Então, gente, aqui tem essa bancada. Quando a gente construiu essa casa, não existia essa bancada. Era tudo integrado mesmo, sala e cozinha, sem essa divisão. Porém, eu quis muito fazer essa divisão porque às vezes eu estava sentada no sofá, já falei isso para vocês, e me incomodava muito olhar, né? Ter a visão do fogão. Então, assim, eu acho que ficou mais escondido, ficou mais bem dividido também. E também a intenção da bancada é porque teve uma época que eu usei essa bancada para fazer minhas refeições. Então, eu comprei dois bancos, coloquei aqui desse lado e a gente fazia algumas refeições aqui porque a minha mesa não estava aqui dentro, ela estava feinha, estava velha, precisava de restaurar. Aí eu tinha deixado ela lá fora, porém, depois eu resolvi restaurar a minha mesa, trazê-la para dentro de casa novamente, porque ela ficava lá na garagem. E aqui não estava funcionando muito também, era apertado. Então, eu que gosto de fazer mesa poste, então eu resolvi trazer a mesa de volta, tá? Então, eu tirei as duas bancadas daqui e aí eu coloquei só uma para o lado de cá, porque quando eu quiser usar, só eu mesma fazer uma refeição rápida, né? Aí dá para sentar aqui, né? E aqui, gente, tem essa fruteira, né? Que eu comprei no Amigão, foi bem baratinha, 20 reais, tá? E aqui eu fiz essa decoração aqui com pinhas, abóbora, porque como vocês sabem, eu decoro a minha casa de acordo com as estações. Quem me acompanha aqui, já no canal há algum tempo, sabe disso, que eu decoro a casa para a primavera, para o primavera-verão, outono-inverno, natal, páscoa, eu amo decorar a casa, tá, gente? Então, tanto a sala, tanto a cozinha, está numa decoração de inverno, tá? E depois eu vou decorar para a primavera e assim vai, tá, gente? Então, eu estou sempre trocando os itens de decoração, eu estou sempre fazendo uma decoração diferente, tá? Então, continuando aqui, aqui está essa bandeja, né? Ela é de madeira, eu ganhei ela num sorteio do jantar de casais da minha igreja, e aí eu aproveitei e coloquei ela aqui, e já coloquei esses utensílios aqui, né? Que é esses potinhos que eu amo, que eu comprei no Carrefour, o trio. Paguei 20 reais, foi bem baratinho, nem tem mais dele lá. Aí aqui eu coloquei esse copo com algumas colheres para decoração, algumas eu até uso, mas é mais para decoração mesmo, tá? Aqui eu coloquei o sal, aqui fica essa minha garrafa rose gold, ali um enfeitezinho, tá? Então, eu deixo sempre essa bandeja aqui, porque aqui às vezes eu coloco algum doce, né? Então, praticamente é isso aqui na bancada. Aqui do lado é o meu fogão. Eu tenho pretensão de no futuro, né, esconder esse bujão, de repente fazer uma bancada, estender uma pedra aqui, né? Fazer um acabamento aqui, até chegando a pia. Mas são planos para o futuro, tá, gente? Não, nada para agora. Então, por enquanto vai ficar assim mesmo. Ah, e aqui, a minha bancada, tanto a minha bancada, a pedra, né? Da bancada e da pia, não é preto. É, acho que é verde, entendeu? Verde, o batuba, uma coisa assim, tá, gente? Parece preto, mas não é. Essa daqui é mais em conta. Então, todas as minhas pedras aqui dessa casa, aqui da bancada, da minha pia, do chão, das janelas, toda é nesse tom, tá bom? Só dos basculhantes que não, que dos basculhantes eu coloquei mármore mesmo, tá vendo ali? Então, gente, continuando aqui. A minha pia, por enquanto, não tem porta, né? Minha cozinha não é um armário planejado. Eu tenho pretensão de fazer para o futuro também porta, manda fazer porta, mas por enquanto eu improvisei essa cortininha e tá de boa, não me incomoda. Mas, claro que para o futuro, né? Porque a gente tem outras prioridades, então a gente vai ajeitando tudo aos pouquinhos, né? Então, como eu falei para vocês, eu pretendo fazer uma bancada aqui, ou um móvilzinho, não sei. Aí aqui eu vou colocar a porta para o futuro, mas tá assim. Não vou abrir aqui para vocês, porque é só bagunça, gente. É panela, tabuleiro, bacias, essas coisas que eu guardo aqui embaixo, tá? E algumas ferramentas do meu esposo. Aí aqui é a minha pia. Essa pia é de 1,50m, tá? Então, ela me atende super bem. Então, aqui está o meu escorredor. Eu gosto de deixar o escorredor aqui, porque fica tão bem como um item de decoração. Não me incomodo, tá? Eu apenas guardo a louça quando está tudo sequinho. E eu deixo aqui ele. Aí aqui fica o de talheres, né? Aí aqui fica esse suporte aqui para a esponja. Na verdade, é uma saboneteira que eu comprei no Shopee, mas eu uso como porta esponja, tá? E ainda não oxidou, porque eu já falei para vocês que o Rose Gold, ele tem esse problema que oxida, enferruja, né? Tanto que eu pintei algumas coisas aqui de dourado. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mostrando toda a minha cozinha antes dessa transformação, antes de eu pintar os armários de azul. Tem vídeo falando... O título do vídeo é Vale a pena ter cozinha Rose Gold? E eu mostrando cada item, falando, né? Então, se você não assistiu, assiste esse vídeo, que eu falo de dicas bem legais para você que gosta desse mundo Rose Gold, que quer fazer uma cozinha Rose Gold, e tem medo de se arriscar, assista esse vídeo, tá bom? E... Então, gente, aí aqui fica os meus suportes, tá vendo? Aqui, ó, depois da transformação que eu pintei de dourado, tá? Aí aqui eu deixo um paninho de prato para secar a mão, ouvinha, ali tem os meus temperos, aqui eu tenho que colocar papel toalha, aqui o basculhante eu deixo algumas coisinhas de decoração, tá? Aí aqui, ó, tem os meus utensílios, então minha cozinha ficou toda no tom de Rose Gold, dourado e azul, tá bom? Então, ó, tá vendo? Tudo foi pintado, esse suporte, e aqui os armários, né, gente, que eu pintei, tirei o contacto que tinha aqui, que era um contacto amadeirado mais escuro, então eu resolvi tirar e deixar na cor original, que já é assim, e aqui, gente, gente, já pintei esse armário, já restaurei ele, já reformei ele várias vezes, acho que já tá a quarta cor aí, a cor original dele aqui, é cinza, um cinza meio prateado, e ali era vermelho, porque eu ganhei esse armário, esse armário de uma das minhas irmãs, então eu nunca gostei de vermelho para decoração, eu não gosto de vermelho para decoração, vermelho para mim só em roupa, para decoração, para coisa de casa, eu não gosto, então não ia combinar com as minhas coisas, então na época eu pintei, pintei, pintei não, eu forrei de madeira ali, tá, para poder cobrir o vermelho, e aí eu resolvi tirar, e pintei de azul, e essa tinta que eu usei é tinta acrílica, da Acrylex, tinta acrílica brilhante, o tom é azul turquesa, apesar de não ter nada de azul turquesa, porque para mim isso aí é um azul caneta, né, mas enfim, só para vocês saberem, caso vocês tenham dúvidas, de qual tinta eu usei, e como ela já é brilhante, aí não precisei passar verniz, agora os puxadores, gente, que é uma dúvida de muitas pessoas, os puxadores, eu pintei com tinta spray, dourado, mas é o dourado metalizado, porque tem um dourado normal, tem o ouro, e o dourado metalizado, esse aqui é o dourado metalizado, na Color Gen, então eu pintei o suporte, dos meus utensílios, puxadores dos armários, alguns itens aqui, eu pintei, só que aqui no armário, como é uma coisa que a gente pega, abre, bota a mão, para não ter o problema de oxidar, eu passei, é, verniz em spray, da Tec Bond, tá, então fica a dica aí, não tá soltando por enquanto, então, todos os puxadores de todos os armários, estão com, é, verniz em spray, da Tec Bond, tá, gente, então aqui tem alguns itens de decoração, que às vezes também, eu estou sempre trocando, tá, eu quero trocar esses vazinhos, colocar uns vazinhos, no tom de dourado, mas por enquanto, tá esses aí, aqui em cima, eu guardo, pratos, tá, lá em cima, tem taças transparentes, azul, aqui tem uma garrafa, porque as minhas taças coloridas, eu guardo no meu buffet, que fica ali na sala, aí já tem vídeo aqui no canal, tá, de como eu organizo o meu buffet, tá bom, então aqui fica as coisas de mais clean, tá, gente, aí é isso, tá vendo aqui, ó, essa é a cor original, da porta, aí aqui fora, que eu sempre muda a cor, né, já pintei de preto, já pintei de branco, já pintei de cinza claro, já pintei de rose gold, que era a última cor que estava, e agora azul, e pretendo deixar aí por bom tempo, porque, gente, chega, né, daqui a pouco o armário já não tem mais onde ter tinta, a camada de tinta, enfim, aqui, eu guardo, alguns potinhos de sobremesa, aqui fica um, um baldinho, com essas coisas aqui, colher de pau, essas coisas aqui, utensílios, aqui fica algumas coisas de, alguns pratinhos, né, de melamina, lá em cima fica garrafa de café, que eu não estou usando no momento, copos, copos de plástico, quando vem criança aqui, enfim, essas coisas, aí aqui é a minha geladeira, que é essa marca, me atende super bem, ela é pequena, tá, confesso, mas quando eu puder, eu compro uma maior, por enquanto, para mim, para o meu esposo, está de bom tamanho, ela é frost free, tá, eletroloco, isso é uma marca boa, que eu gosto, aí aqui em cima, fica a froteira, ali naquele armário, tem uns lix, que eu boto alguns itens de decoração, e dentro desse armário, gente, não sei se eu alcanço para abrir para vocês, eu guardo é eletro, liquidificador, batedeira, sanduicheira, essas coisas, tá bom? Então, essa parte da minha cozinha, é isso, ali fica a minha lixeira, meu fogão, e agora, eu vou mostrar aqui, a outra parte, bem pessoal, e vindo para cá, fica a minha mesa, que eu também restaurei ela, tem vídeo aqui no canal, que eu troquei o estofado, coloquei o mesmo estofado, da sobra da cortina ali da sala, para combinar, e aqui, eu usei tinta cobre, da Acrilex metalizada, tá bom? Então, aqui fica a minha mesa, coloquei uma decoraçãozinha aqui, que tem a ver com o inverno, tá vendo? Aí, ali está a minha pintura na parede, que eu já mostrei também aqui no canal, como foi feito, tá? Aí, aqui, tenho esse armário, do micro-ondas, aí, aqui em cima, fica bem Z, como se fosse o cantinho do café, né? Aí, eu coloquei essa bandejinha aqui, azul, a minha, garrafa de café rose gold, que eu acho linda, aí, aqui, eu coloquei alguns detalhinhos em dourado, esses potes, eu quero trocar eles, para o, da tampa dourada, até porque, esses aí, já estão descascando, com a tampa rose gold, tá? ali, minha cafeteira, aqui tem minha samambaia, que é artificial, mas eu acho ela linda, eu acho que ela super valoriza aqui o ambiente, dá uma vida, aqui tem minha jiboia, que é de verdade, que tá crescendo, tá linda também, olha, gente, não repara assim, essas coisas, porque, como vocês sabem, minha casa tá em obra, né? então, aqui é o quarto, que a gente tá fazendo novo, então, a gente vai ter que pintar, toda a casa, né? Enfim, tá? Por isso que tá assim, tudo mal acabado, mas a gente ainda vai pintar, né? A gente ainda tá terminando, as coisas aqui, aos pouquinhos, a gente vai conseguir, deixar tudo do nosso jeitinho. Aqui, gente, é uma escadinha, e pra quem não sabe, essa escada, gente, era uma escada de beliche, acredita em que se quiser, se você tá chegando aqui no canal agora, porque tem gente nova aqui, né? Não sabe, mas quem me acompanha, desde a outra casinha alugada, sabe, que isso aqui é uma escadinha, que era de beliche, que minha irmã ia jogar fora, e eu peguei, aí meu esposo, virou os degraus dela, né? Os degraus, pra poder ficar assim, como se fosse prateleiras, e parafusou na parede, tá vendo? Parafusou na parede, e aí eu coloco os meus itens, né? Mantimento, decoração, também tô sempre mudando aqui, essa parte, sempre mudando, e é isso, pessoal, a minha cozinha, aí aqui tem o armário, aqui eu guardo compras, porque pra mim, pro meu esposo, dá suficiente, né? Aí aqui, é a gaveta de talé, que eu organizo assim, dessa forma, também já mostrei em vídeo, aqui no canal, eu queria muito, que existisse, né? mas não existisse, essas caixinhas organizadoras, no tom de dourado, que aí ia ficar bonito, né? Botar azul e dourado, mas como não tem, eu botei rosinha mesmo, porque tem alguns detalhes, né? rosinha, né? Quando chegar a decoração de verão, eu vou colocar detalhes rosinha, então, tô sempre assim mudando, né? Agora eu resolvi deixar mais o dourado, tirar um pouco do rosinha, deixar o dourado azul, porque nós estamos aí no inverno, mas quando chegar o verão, aí volto com algumas coisinhas no tom de rosinha, que eu também acho que fica o meu, né? Essa combinação de azul com rosinha, claro que eu vou deixar o dourado, não vou tirar, né? Mas eu vou acrescentar o rosa, e aí eu organizo dessa forma, tá vendo, gente? Eu gosto de tudo organizadinho, tudo bonitinho, aí fica a dica aí pra vocês também, tá? Que nem o micro-ondas, também é da mesma marca da geladeira, também é bom, nos atende super bem. E é isso, gente, minha cozinha, é praticamente isso, né? Não tem mais muito o que mostrar, é desse jeitinho. E pra casa é a minha sábua, né? Bem pequenininha também, mas porém é fochigante, eu amo, é um toque de amor em cada detalhe, eu amo meus enfeites, eu amo minha casinha rose gold, tá, gente? E é isso, só tô dando um spoilerzinho aí pra quem também é novo, mas tem vídeo aqui no canal da minha decoração de inverno, que eu vou sempre mudando, por isso que eu deixo aquele cesto ali com a manta, porque a gente, às vezes assiste TV aqui no sofá, essas capas eu comprei no Shopee, então é isso, gente. Essa é a minha sala, minha casinha, sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho, tá? E é isso, e o foco desse vídeo era mostrar mesmo a minha cozinha, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você está chegando aqui agora, tá bom? Um grande beijo no seu coração, fiquem na paz de Deus, e até o próximo vídeo. Bem, pessoal, e eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo, né, de tu aqui pela minha cozinha, que eu já mostrei tudo, mas aí eu vou deixar imagens agora mostrando de dia, né, pra vocês verem, mas claro, porque a noite fica realmente um pouco mais escuro, né, então vou deixar algumas imagens aí agora, passando aí durante o dia, pra vocês verem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixa aquele like, pra me ajudar aqui na divulgação aqui do meu canal, se inscreva se você está chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, né, e acione o sininho aí, vê direitinho, tá, coloque na sugestão pra vocês receberem todas as notificações, tem gente reclamando que não está, Aninha, não estou recebendo as suas notificações, então, qualquer coisa, vocês se desinscrevam, se inscrevam novamente, vê tudo direitinho, aí onde tem o sininho, você clica e coloque na opções todas, pra vocês receberem todas as minhas notificações aqui do canal, tá, lembrando que, toda quarta-feira eu estou aqui, e segunda-feira, às vezes, eu coloco vídeo extra, de repente, eu vou colocar esse vídeo numa segunda, ou na quarta, não sei, vamos ver, tá, mas, por desencargo, vocês venham aqui na quarta-feira, que sempre tem vídeo certo aqui no canal, e aí você volta, né, nas partes dos meus vídeos, verifica lá, se tem algum vídeo que você não viu, que pode ser que eu tenha postado alguma segunda, vamos fazer isso, porque o YouTube, realmente, às vezes, não entrega, né, gente, então é isso, pessoal, ah, eu queria dar uma dica pra vocês, ó, eu coloquei aqui, na minha pia, esses dois vasinhos aqui, ó, que eu mesma pintei, eu mesma fiz, só um vidrinho de leite de coco, né, eu já tinha mostrado aqui, eu estou sempre fazendo rodízio pela casa, com as minhas coisinhas de decoração, aí eu trouxe aqui pra minha cozinha, pra dar um charme, e você pode fazer aí na sua casa, tá, eu pintei com tinta acrílica, dourada da Acrylex, aí coloquei, ó, essa plantinha, que deu todo o charme, fica uma dica até pra você dar de lindancinha, então, ó, coloquei aqui na minha pia, e achei que ficou um charme, bem, gente, então é isso, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês, pegue inspiração, transforme, transforme sua cozinha, como vocês viram, né, há pouco tempo, tem vídeo aqui no canal mostrando, como foi que eu pintei esse armário de azul, a transformação que eu fiz, a tinta que eu usei, só vocês voltarem a alguns vídeos aí que vocês vão ver, né, então, tô sempre transformando as coisas aqui na minha casa, tô sempre inovando, eu gosto muito disso, e gosto de trazer dicas pra você, né, acessíveis, sem precisar de gastar muito, e a gente pode sim dar uma cara nova pra nossa casinha, né, dar um toque de amor, e fazer com que tudo fique novo, que tudo fique harmonioso, que tudo fique, né, do nosso jeitinho, daquilo que a gente tá sentindo no momento, então é isso, meus amores, um grande beijo no coração, fiquem na paz de Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!